Vai ficar aí no chão, filho? Olha, o sinal de que o tempo está quente é quando ele começa a deitar no chão, que o chão é frio. Então se percebe nitidamente que no inverno, no outono e tal, ele só fica na casinha dele ou então na nossa cama. Não fica deitado no chão. Quando a temperatura começa a esquentar, ele fica o dia inteiro no chãozinho dele. E aí de noite vai lá para o Rasinho Condicionado naquela imobilidade que todo mundo já sabe, que eu já mostrei no canal. É, Maikinho, vai ficar o dia inteiro aí? O chãozinho está geladinho, né, filho? Isso é muito lindo, filho. Isso é muito lindo.